Da funkeira MC Atrevida, que morreu após se submeter a uma cirurgia estética na clínica da Rainha das Plásticas, querem que os responsáveis pelo procedimento sejam punidos. Médico é esperado para prestar depoimento ainda hoje, tá bom? Veja na reportagem. Que as pessoas comecem a amar o seu próprio corpo, sabe? Que as pessoas não fiquem nesse mundo de ilusão de que a estética tem que ser a mulher magra, tem que ser a mulher com silicone, tem que ser a mulher perfeita. Não, cada um tem que ser perfeito com o seu corpo. Fernanda Rodrigues, a MC Atrevida, foi mais uma vítima de uma ditadura cruel, a da beleza. R$ 3 mil foi o valor pago pela MC aqui nesta clínica. Toda a quantia foi economizada com o trabalho de manicure. Ela deixava as mãos das clientes mais bonitas e guardava o que podia para realizar o sonho de se parecer com as mulheres ícones do funk. O que a Fernanda não percebeu é que neste local, para onde ela teve que voltar três vezes antes de morrer, o procedimento não poderia ser realizado. O pagamento foi feito sem nenhum recibo fiscal. O documento que foi feito, o orçamento, foi feito através de um documento, de um atestado e indicação medicamentosa de uma clínica Godoy, que é uma clínica que funcionava antes no local onde era a Rainha das Plásticas. Assinado por uma médica que sequer conhecemos, estranha qualquer procedimento. Depois ela fez a cirurgia. A cirurgia foi feita no local que o Alvará, no CNPJ da clínica, já ali começam as irregularidades. Ela não tem o quê? Competência técnica para fazer o quê? Cirurgias. O Alvará dela não tem licenciamento habilitado no Alvará para fazer cirurgia de qualquer complexidade. O médico Wilson Ernst Garlaza está cadastrado no Conselho Regional de Medicina como ginecologista e ortopedista inativo. Na foto com Fernanda, minutos antes da operação, ele aparece comendo um pão no local onde a cirurgia seria realizada. MC Atrevida começou a apresentar as primeiras complicações logo no primeiro dia após a cirurgia. Tainá percebeu uma mancha amarela e entrou em contato com a dona da clínica, Vânia Tavares, mais conhecida como Rainha das Plásticas. Em mensagens de WhatsApp, é possível ver Tainá pedindo ajuda e a rainha dizendo que não teria como pagar internação para Fernanda. Foi quando eu já comecei a falar, foi quando eu mandei o vídeo para a dona da clínica, mandei as fotos e falei olha, está saindo esse líquido aqui, é normal, como é que funciona? Foi quando ela falou, não, fala para a menina drenar que isso aí vai sair na drenagem. Foi quando já estava, a bactéria já tinha tomado conta daquela parte do bumbum dela já. O estado de saúde da MC piorava a cada dia e em nenhum momento a família foi direcionada para um hospital. Em momento nenhum. A única vez que ela falou em relação ao hospital, outro hospital que não fosse a clínica, foi na sexta-feira que eu levei a minha mãe para a internação. Foi o único dia que ela falou, tem que levar, olha, tem que levar ela para o hospital para poder ver o que é isso aí. Foi a única vez que ela falou sobre o hospital, foi na sexta-feira à noite. Até então ela não tinha tocado nada desse assunto. Em um post nas redes sociais, a Rainha das Plásticas se defende. Venho aqui comunicar que eu estou colaborando com a 20ª DP, prestei depoimento ontem. levei a documentação da clínica, abri as portas para a perícia e agora tenho que aguardar os laudos e a conclusão do inquérito que eu vou entrar em contato com vocês, vou responder a todos. O médico que operou Fernanda deve depor hoje na delegacia de Vila Isabel. Segundo a filha da MC, até hoje nenhuma assistência foi prestada. E para piorar a situação, a sociedade é essa mesma que impõe os padrões de beleza que levaram a MC à morte, se julga no direito de acusá-la nas redes sociais. E a gente queria também pedir da família que as pessoas tivessem mais empatia, parassem de atacar a gente na internet, parassem de atacar a minha mãe, que já não está nem mais aqui para se defender, entendeu? Porque as pessoas estão atacando muito sem saber o que está acontecendo. No caso, porque ela pagou um procedimento barato, que sairia muito mais caro, as pessoas estão culpando ela de todas as formas. É uma coisa dolorosa para a família ficar vendo isso. Ela no momento é vítima e a gente só quer entender o que aconteceu. E a gente só quer entender o que aconteceu.